Olá, que satisfação enorme te encontrar aqui no nosso canal para a gente fazer um treinamento de questão. O que você acha de conhecer um pouco mais o examinador e não cair em casca de banana na hora da prova? Vambora, a gente tem que treinar, momento é esse, momento é esse, não tem data de prova, não importa, vamos treinar, vamos conhecer bem o examinador e ficar na cara do gol para vencer a primeira fase e depois só pensar em segunda fase é o objetivo, não é esse? Então vambora, vamos caminhar juntos, que hoje eu trouxe questão para você e a questãozinha hoje de processo do trabalho que diz assim, vamos lá. Em sede de impugnação à sentença de liquidação, o juiz jogou improcedente o pedido, ocorrendo mesmo em relação aos embargos à execução, ajuizados pela executada. A princípio, você na qualidade de advogado da executada, entendeu por bem não apresentar recurso, você podia mas não quis, não apresentou recurso, contudo foi apresentado sim recurso cabível pelo exequente. Diante disso, assinale a afirmativa correta, você podia mas não entrou com recurso, dá para perceber já o que o examinador quer, não dá? Dá, mas calma, 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 calma. A outra parte entrou, o que você pode fazer? Tudo pode acontecer nessa questão, a gente pode ter muita coisa aqui, então vamos com muita tranquilidade, com muita calma, a gente revisa que é o principal. Olha a letra A, a parte exequente interpôs agravo de petição, vamos lá, quem falou que ela interpôs o agravo de petição? Ora, se eu estou na execução, qual o recurso da execução? Execução, petição, execução, petição, execução, petição. Sentença do juiz na execução, não perde tempo, agravo de petição, aqui beleza. Sentença do juiz, regra geral, RO, da sentença cabe RO, é o recurso ordinário, artigo 895 da CLT. Agora, se for sentença do juiz na execução, petição, execução, petição, aí o que cabe é o agravo de petição. Vamos lá, letra A, a parte exequente interpôs agravo de petição e a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade recurso adesivo? Me parece muito bom colocar uma bolinha do lado, né? Se a gente faz prova, agravo de petição foi do exequente e eu posso ainda colar o meu recurso, meu agravo de petição com o principal no prazo para responder? Me parece que sim, é o recurso adesivo, lembra? Do último suspiro que eu falo na aula teórica para você? É isso aí, vamos ver aqui a letra B. Ambas as partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese, porém, é verdade, não uma desista possibilidade para a executada, pois não apresentou o recurso no prazo próprio, porém não existe? Existe sim, porque o recurso adesivo se destina exatamente para isso aqui no processo de trabalho, não é uma nova modalidade recursal, não é isso, é uma forma de interposição, último suspiro, último suspiro, lembra? Letra C. A parte autora interpôs recursos de revista, recursos de revista não, sentença do juiz na execução é o agravo de petição, já era, e não resta recurso para executar, resta sim. Letra C toda errada, não dava para marcar essa nem sonho. Letra D. A parte autora apresentou recurso ordinário, recurso ordinário não, recurso ordinário é sentença do juiz e ponto final, falou, sentença do juiz, R. O. R. O. R. O. Agora, sentença do juiz na execução, execução, petição, vou gritar não se ouvir na hora da prova isso, execução, petição, execução, petição, não dá, e executada poderá apresentar agravo de petição, tá, mas como recurso adesivo, não falou, ficou um pouco tubo isso daqui. Então, confirmadíssimo, gabarito letra A, a parte exequente interpôs agravo de petição e executada poderá interpor agravo de petição na modalidade recurso adesivo. E aí você perguntou, com certeza, Renze, estou na CLT aqui, não encontro lugar nenhum o recurso adesivo, não estou encontrando, nem vai encontrar porque não tem na CLT, mas se você tem a nossa CLT, no índice remissivo você vai achar a súmula 283 do TST, eu coloquei para você lá na nossa CLT, no índice remissivo, você vai encontrar lá a súmula 283, recurso adesivo, e olha o que fala essa súmula, vem comigo, o recurso adesivo é compatível com o processo de trabalho e cabe no prazo de 8 dias, 8 dias, nas hipóteses de recurso ordinário, opa, de agravo de petição, tá aqui ó, no agravo de petição é cabível, revista, que é o recurso de revista e dos embargos, sendo desnecessário, cuidado com isso daqui, ele troca por necessário, não é, é desnecessário, que a parte, que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária, mesmo sendo adesivo, é lógico, as partes são diferentes, então as matérias também, obviamente, serão diferentes. Fica ligado, súmula 283 do TST, você achava no nosso índice remissivo, muita gente achou, comentou, muito legal, muito bacana, excelente questão para revisar recursos, que é um tema central, é um tema chave nas provas de processo de trabalho. Quer passar por mais recursos, pela execução, quer? Então vou deixar para você aqui uma super dica, o nosso livro, Direito e Processo é o 2 em 1, atualizadíssimo, de acordo com o edital, comigo e com o professor Renato Sarave, pela editora Just Podio, 23ª edição, vai direto aqui no QR Code, ó, que você entra na página de venda, já pega um descontaço, e aí faz a casadinha, não esquece nunca a cadela, da sua CLT, e essa é a completaça mesmo, eu assino embaixo, o melhor índice remissivo do Brasil, está aqui na sua mãozinha, só você entrar direto no QR Code, nossa página de venda, 27ª edição, também comigo e com o meu amigo, professor Renato Saraiva, editora Just Podio, aí está, você não perde por esperar com esse material valiosíssimo para a primeira e para a segunda fase do exame de ordem, tenha certeza, depois ainda toca com ele para a sua vida profissional. Ó, uma dica final para você que gosta aí de preparar um lanchinho, fazer uma comida, arrumar a casa, ouvir uma música, música nada, deixa a música de lado agora, porque a prova se aproxima. Vamos pensar na CLT, em ouvir a letra da lei para fixar bastante para a prova objetiva? Vamos? Então conheça o nosso podcast CLT em áudio, é o podcast do Renzete, nos principais plataformas digitais, Deez, Spotify, checa lá, tem vários episódios, vai pontualmente, um por um, vai passar, vai passear por todos os dispositivos, você vai amar essa forma de aprendizado. Te espero lá no nosso podcast CLT em áudio. Gostou? Dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e chama seus amigos e comenta, quero interagir com vocês o tempo inteiro. Aproveita e segue também no Instagram, no arroba prof. Renzete. Bons estudos, sempre, sempre, sempre avante e nosso lema, nosso hino, trabalho não dá trabalho. Tchau!